Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer três receitas de bolo caseiro integral bolo simples com uma proposta aí com menos caloria, mais saudável, mais nutritivo para você também fazer aí para sua família ou para você colocar no seu cardápio caso você faça bolos caseiros para vender. Então se você aí faz bolos caseiros para vender, gostou da ideia desse vídeo de bolo integral, já aproveita e deixa o seu like aqui no canal e eu também quero falar para você que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a minha playlist de bolos caseiros que tem mais de 150 vídeos, vídeos com receitas e vídeos com dicas para você que quer começar a vender ou para você que já vende mas quer aí aproveitar as dicas que eu tenho aqui no canal, tá bom? Então quando você terminar de ver esse vídeo aproveita e dá uma olhada aqui na descrição para você conferir a minha playlist repleta de dicas para você. Agora sem enrolação separa aí os ingredientes e vamos fazer essas delícias. Para a nossa primeira receita eu vou começar a maçã das bananas. A gente vai fazer um bolo integral de banana e maçã. Feito isso eu vou acrescentar a maçã ralada, o açúcar, os ovos e vou misturar muito bem com o fuê. Vamos colocar o cacau em pó, a canela e a aveia e vamos mexer mais um pouco. Por último a gente acrescenta o fermento E já pode passar a massa para uma forma untada com desmoldante ou se você quiser você pode untar a sua forma com óleo de coco. Vamos covilhar um pouco de aveia por cima e levar ao forno pré-aquecido por 30 minutos. Nosso segundo bolo é um bolo integral de ameixa com banana delicioso. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar a banana, o ovo, o leite, o óleo, o açúcar branco e o açúcar mascavo. E vou bater por 2 minutos. Vamos passar essa mistura para uma tigela e aí a gente vai acrescentar farinha de trigo, farinha integral e a farinha de aveia e vamos misturar com o fuê. Por último a gente vai acrescentar as ameixas picadas e o fermento e vai passar para a forma untada com desmoldante ou se você quiser você pode usar uma forma enfarinhada com açúcar e canela. Agora é só levar ao forno pré-aquecido por 30 minutos. O nosso terceiro bolo é um bolo integral de cenoura. No liquidificador a gente vai colocar a cenoura, o ovo, o óleo e o açúcar. Vamos bater por 2 minutos. Vamos passar para uma tigela acrescentar a farinha de trigo normal e a farinha de trigo integral e vamos incorporar com o fuê. Por último é só acrescentar o fermento. Faça sua massa para uma forma untada com desmoldante ou enfarinhada e vamos levar ao forno pré-aquecido por 30 minutos. Tos minutos. Benaço Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E curtir esse vídeo Pra você que me assistiu até aqui Muito obrigada pela sua companhia E eu te vejo lá no próximo vídeo Tchau, tchau!